Eu sempre boto hierarquias no sentido de qual ataque é mais forte, heel hook, botinha, reta, enfim, nesses ataques. Por que é importante você saber isso? Porque às vezes vão ter situações, vou dar um exemplo, você tá na 50, ele tá com um ataque na minha perna e eu tô com um ataque na perna dele. E aí dependendo qual o ataque for mais forte, óbvio, é jiu-jitsu, tem situações e situações. Às vezes ele pode ter um ataque que seja fraco, mas ele é muito bom nessa posição. E eu não sou, tô com um ataque forte, mas eu não sou muito bom. Tem que ter um pouco desse feeling também, como eu falei, são conceitos, não são exatamente regras. Mas vamos lá. A posição número 1 que eu botaria como a mais forte é o heel hook. De todos os leg locks, o heel hook é o mais forte. Então eu vou basear todo o curso no heel hook. Por quê? Eu penso assim, se você tá com a posição encaixada, a finalização encaixada e você der um start, valendo. Qual finalização vai ser a mais rápida de todas elas e qual vai ser a mais lesiva? O heel hook vai ser a mais lesiva. Acredito que talvez em 2, 3 segundos ali você consiga finalizar. E eu acredito ali que a mais fraca é a botinha, entendeu? Então a botinha talvez ela requer um pouco mais de tempo. É uma posição que em 2 segundos você vai conseguir a finalização. Então por que isso é importante? Às vezes, digamos que a gente tá aqui, o Gustavo tá com a botinha encaixada em mim, certo? E eu tô aqui com o heel hook nele, beleza? A botinha, por mais que ele vá ali com tudo, eu acho que eu não consigo ficar ali... E ele tem um ajuste muito bom, eu não consigo talvez resistir uns 5 segundos ali, talvez, entendeu? Já o heel hook não. Ele pode até tentar resistir, mas vai começar a quebra aqui é muito forte, entendeu? E até porque a lesão também é mais forte, né? Uma lesão de pé e uma lesão aqui de ruptura de joelho, né? Uma quebra de pé ou um ligamento ali vai demorar muito menos tempo que uma ruptura de joelho. É sobre isso que eu tô falando aí as hierarquias. A primeira, que eu teria sempre em mente, se eu for poder buscar sempre heel hook, pra mim, é a mais forte. A segunda, americana de pé, porque ela é um pouco mais rápida que, por exemplo, uma chave reta ou que uma botinha. Eu vou falar de eu fazer aqui com a mão, eu tenho esse movimento com o corpo, ela é bem rápida. E você faz uma ruptura aqui dos ligamentos do tornozelo. Então, acho que ela é uma bem forte. A terceira, a chave reta. Essa seria minha terceira opção. E a minha última opção, uma botinha. Eu não tô dizendo que, por exemplo, se eu estiver aqui com ele nessa situação, eu vou buscar o heel hook primeiro. Óbvio, o heel hook vai ser sempre o meu primeiro plano, mas às vezes a botinha é o que expõe primeiro. E posso, às vezes, ter uma botinha que eu confio, que eu faço muito bem e eu vou atacar aqui, entendeu? Mas essas hierarquias são importantes pra vocês entenderem por isso. Porque às vezes, pô, se ele estiver lá atrás com o heel hook, encaixa aí. Ele tava com o heel hook, eu tô aqui com a botinha. Cara, tá aqui uma briga de finalização, ambos estão com a finalização. Cara, se eu tô aqui com a botinha e ele tá ali com o heel hook, eu vou sol... Isso é uma estratégia minha, né? Eu soltaria pra vir aqui defender. Por quê? Porque eu tenho certeza que ele vai ganhar. Então, é muito importante você entender isso. Muito importante. Um outro exemplo. Ah, eu tô aqui na chave reta e por algum motivo ele conseguiu encaixar uma americana aqui de pé minha. Eu tentaria soltar, sair da chave reta pra poder defender a americana de pé. Porque a americana de pé, eu acredito que é mais forte com a leg lock reta. Ele conseguiria resistir um pouco mais de tempo até ele se machucar, até ele ter uma lesão. E eu não. Então, são essas hierarquias. Eu colocaria uma quinta, que é a chave de panturrilha também. De todas as... Não é uma mais forte, não é uma que traz lesões muito fortes. E é uma posição que dá pra resistir ali bastante. Ela machuca, ela incomoda, ela traz lesão, mas de todas elas, eu acredito que é a mais fraca. Entendeu? Então, mais uma vez, se você tá ali numa briga com esses jogos, né? De um ataque ali, aquele tiroteio, sempre escolha o mais forte. E se você não tá com mais forte, tá com mais finalização, abre a mão da tua finalização pra poder defender a sua posição.